Inovação e tecnologia de ponta que vai surpreender você. Um evento único, onde o seu produto e a sua marca terão destaque nacional e internacional. Oportunidade para conhecer ainda mais sobre as demandas do mercado e os seus desafios. Além de acessar o que há de mais moderno na área da defesa. Não perca essa oportunidade e participe da segunda edição da SC ExpoDefense, que será realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022 na Base Aérea de Florianópolis. Santa Catarina te espera para a Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa.